Eu tenho um sábado, adorante o poderoso que a nova é o mundo Eu tenho um sábado, que me apara na descida, que a nova é o mundo E quem me ajuda, não, meu cabrinha, nessa vida vai ir a volta do outro É o outro, é o outro Mas não diga se a gente não põe, coisas que a gente não põe A nele, meu pai, é que eu tô adorando, tô adorando, tô adorando Por isso que a vida que eu lembro é beleza, apesar da descida eu só vivo a cantar Cantando eu transmito alegria, que a páscoa é no chão tinha pra lá Eu tenho um sábado, vai tomar um sábado E a periga dessa minha vida, não vai me dar mais o seu, não vai me ver Eu tenho um sábado, eu tenho um sábado Eu tenho um sábado, que me apara na descida, que eu macho Eu tenho um sábado, que me apara na descida, que eu macho Eu tenho um sábado, que me apara na descida, que eu macho E quem me ajuda, não, meu cabrinha, nessa vida vai ir a volta do outro Eu tenho um sábado, eu tenho um sábado fim E a minha filha que só me assim, eu não não vou fazer o valor de mim, eu não vou fazer o valor de você. Então, eu vou dar uma filha de choque, 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 de choque. Eu vou dar uma filha de choque, de choque. Amém.